É isso aí café, 1 a 0 Foi certo pra ser quebrado, eu avisei E o Bora Bahia tinha porra E o Eberaldo colocou mais uma vez Bora Bahia tinha porra, 1 a 0, caralho E o Bora Bahia tinha porra, 1 a 0 É isso aí pai, hoje é só com nenhuma E o Bora Bahia é minha porra